Música Vamos fazer um pocket show, cara, da Chima e pra Band aí. Vai ser legal, porra, estamos na beira da praia, aqui em Tramanda, aqui uma praia que a gente tem um carinho enorme, aonde muita coisa boa aconteceu aqui no nosso começo. Então chegar aqui hoje também é relembrar dessa história aí nesses 15 anos. Música 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 Música